E agora há pouco foi anunciado que Oscar Piastri será o piloto da McLaren para as temporadas 2023 e 2024 da Fórmula 1. Após uma novela que envolveu até o Conselho de Reconhecimento de Contratos da FIA, que precisou intervir e analisar os dois contratos que o piloto tinha, um com a Alpine e outro com a McLaren. E após as confirmações e o anúncio da McLaren, Piastri veio a público e dessa vez não negou a informação da McLaren, mas agradeceu e se mostrou empolgado para sua estreia na Fórmula 1. Ele disse Estou extremamente empolgado para fazer minha estreia na F1 com uma equipe tão prestigiosa como a McLaren e sou muito grato pela oportunidade que me foi oferecida. A equipe tem uma longa tradição de dar chance aos jovens talentos e estou ansioso para trabalhar duro ao lado de Lando para empurrar a equipe para a frente do grid. O jovem piloto continua dizendo que focará em se preparar nesse resto de ano para sua estreia e pretende ter uma carreira longa e vitoriosa com a McLaren. E me conta aí, você ficou empolgado com esse anúncio de Piastri na McLaren?